Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? É! Eu sou o Igor Silva, desde já agradeço a todos vocês muita felicidade, tudo de bom, muita alegria, muito amor na sua vida, que energia de Pai Oxalá abençoe todos vocês. O nosso tema de hoje é o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Você vai pensar numa pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa essa semana, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa. Aqui, gente, eu vou falar pra vocês, ó, opção 1, meu pai Ogum, opção 2, Pai Xangô, pra quem já teve relação com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara, Insan, opção 4, Santa Sara, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que você pode esperar da pessoa que você vai pensar, tá? Para essa semana. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Quero mandar alô pro pessoal de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, todo mundo aqui, ó, ligado no canal Enigma do Oriente. Alô, Niterói, alô, Copacabana, Barra, Recreio. Todo mundo do Rio de Janeiro tá ligado aqui também. E um beijo pra São Paulo. Vamos na opção do nosso querido Pai Ogum. Vamos lá, de novo, ó. Primeira opção, Pai Ogum. Segunda opção, Pai Xangô. Pra quem já teve um relacionamento. Terceira, Mãe Yansã. Quarta, Santa Sara. Pra quem nunca teve um relacionamento. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão comprido, tá bom, pessoal? Desde já, que Pai Ogum abençoe a vida de quem der like no canal, quem compartilhar esse vídeo, que você possa ter todos os seus desejos realizados na força do meu Pai Ogum. Vamos pra opção número 1. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? É. Esse é o canal que mais cresce. Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, pessoal, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Salve meu Pai Ogum Ogum Yei, meu Pai. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Lembrando que a opção 1 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E vamos ver aqui, ó, o que essa pessoa sente por você ainda. Como essa pessoa tá vibrando, a energia dela. A energia aqui é pra ela, como essa pessoa está vibrando hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. Como essa pessoa vai agir essa semana com você, o que ela vai fazer. Será que ela vai sair da Paradez? Será que essa lesma vai andar? Canal Enigma do Oriente. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pra você que escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Ogum. Pessoal, essa semana eu vejo essa pessoa vibrando muito, muito o equilíbrio. É. Essa pessoa, ela realmente, ela tá agindo na razão, tá? Racional. Isso traz pra ela uma responsabilidade, aonde ela sabe que ela tem que tomar algum tipo de decisão na vida dela. Essa semana essa pessoa vibra. Você pode esperar essa pessoa essa semana vibrando tomar algum tipo de decisão. É uma pessoa que, preste bem atenção que eu vou falar. Alguma de vocês está fazendo algum tipo de oração, simpatia, algum tipo de reza, tá? Pra essa pessoa. E está mexendo sim na mente dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa aqui hoje sentindo medo de te perder, tá? É uma pessoa que tá com indecisão e tem sentimento por você e não para de pensar em você por causa de alguma manipulação espiritual. Bom, tem gente rezando, fazendo simpatia, tá? Bom, tem gente rezando, fazendo simpatia, tá? E tá dando resultado. Bom, se você tá fazendo algum tipo de feitiço, coloca no comentário aí que eu quero saber quem é você, quem é você, quem é você? Bom, eu vejo essa pessoa essa semana se movimentando, entendeu? Essa pessoa tomando algum tipo de atitude aonde vai ter algum tipo de vitória pra você. Eu vejo aqui, gente, essa pessoa se comunicando, tá? Pra maioria das energias vai haver uma comunicação dessa pessoa. Você vai ter uma surpresa. Eu vejo uma vitória depois de muita luta. Você tá esperando, tá esperando e nada, nada. Eu vejo que você vai ter uma vitória essa semana em relação a essa pessoa. Sabe por quê? A carta do mundo aqui fala de sucesso. Fala de uma finalização de um ciclo ruim. E fala de momentos felizes. Um novo ciclo aonde você vai ter vitórias. Duas cartas de vitória, uma ao lado da outra. Ai, minhas macumbeiras de plantão. Aqui eu vejo que vocês realmente, tá? Vão ter uma oportunidade de conversar com essa pessoa. Alguma coisa essa semana vai acontecer. que vai trazer alguma coisa benéfica para os seus caminhos, tá? Essa semana aqui a tartaruga vai dar um sinal de vida, gente. Preste bem atenção. O que você pode esperar? Essa pessoa tá pensando muito em você, tá? Mas eu falei. Tem muita magia, oração, tem coisas aí. Você não sai do pensamento dessa pessoa. Ela pensa tanto em você que chega a sugar a sua energia, tá? E vejo que isso também vibra um medo dela te perder realmente. E vejo ela com algum tipo de arrependimento. Essa pessoa pode estar afastada de você um ano, dois anos, um mês, dez anos, não importa. Você tá fazendo alguma coisa ou você fez alguma coisa que agora vai surgir efeito, tá? Eu vejo essa pessoa realmente se comunicando com você. Essa pessoa aqui, gente, vai querer uma reconciliação para a maioria das energias. Para algumas pessoas ela vai chegar como quem não quer nada. Para outras pessoas vai ter um encontro casual. Eu sei que essa pessoa aqui vai se chegar. Vai se chegar aos poucos. Entenda, não é reconciliação essa semana, não. Para alguns pode até ser. Estou falando que essa pessoa aqui vai se reaproximar de você. As minhas cartas não mentem, eu acredito muito nela. E o melhor para você, essa pessoa ainda está por vir, tá? Eu vejo você tendo conquista do que você pediu. Muitas pessoas aqui estão fazendo-se em feitiço. E com isso eu vejo você sendo atendida ou atendido, tá bom? Eu vejo você celebrando. Eu vejo a paixão no ar e momentos sexuais acontecendo entre vocês. Essa pessoa está muito apegada. De novo, eu posso garantir que tem gente fazendo magia aqui sim, tá? Essa pessoa está muito apegada a você. Pensa demais em você. E pensa também muito no lado sexual. Veja essa pessoa realmente agindo. Porque está com uma paixão. Está com você nos pensamentos, tá? Essa pessoa aqui se comunica com você. Se reaproxima. E vai começar iniciando isso. Essa semana vai ter algum tipo de comunicação aí, tá? Ou alguma notícia dessa pessoa, você vai saber. É isso que você pode esperar dela. O que ela sente por você? Bom, ela acredita que você merece amor. Opa, a carta até caiu. Ah, feiticeiras. A situação exige que você tenha fé. Não estou falando, vocês estão fazendo magia? Está dando certo, está bonito, está gostoso. É isso que importa. Se não vem no amor, vem no tambor. Eita, salve o canal Enigma Dorente. Salve a minha coruja. Bom, vamos lá. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Eu sou Igor Silva, de Niterói para o mundo. Alô, Japão. Aquele abraço. Argentina, Alemanha, Holanda. Todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos vocês que estão deixando os comentários aí, tá? Eu leio todos os comentários, tá? Até de algumas pessoas insanas que escrevem coisas que não têm nada a ver. Mas, enfim. Eu leio. Eu leio porque é respeito a vocês, tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos para a opção número 2 do Pai Xangô. Mentaliza a pessoa e vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana, tá bom, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente. O que você pode esperar desse ser humano essa semana? Mentaliza a pessoa e vibra boas energias para que possamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 2, Pai Xangô. Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa para cá, tá? Quem é de Niterói? Quem é minha vizinha aí? Coloca no comentário. Quero saber quem é minha vizinha, quem mora próxima a Niterói. Dá um oi aí. Vamos ver aqui, pessoal. Mentaliza aí. Vamos ver. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Lembrando que a opção 2 Pai Xangô é para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, tá bom? Presta atenção, essa campada de Exu. Tem gente que gosta que eu fale isso, né, gente? Bom, vamos lá, pessoal. Quem escolheu a opção 2 de Pai Xangô? Mentaliza aí. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Então, pessoal, presta atenção. O que você pode esperar dessa pessoa que você trouxe para a mesa essa semana? Presta atenção. Essa pessoa aqui, ela entende, tá? Que ela está no caminho certo. Ela entende que vai ter você ainda, mas vai demorar um pouco. Por que vai demorar um pouco? Essa pessoa, ela está trabalhando duro para superar algum tipo de obstáculo que tem na relação de vocês, tá? E eu vejo, ela, assim que ela superar esse obstáculo, ela vai se dedicar totalmente a você. Ela quer trazer uma transformação para a vida de vocês. Muitas pessoas aqui estão separadas, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que te ama, sabe que errou. Existe um arrependimento, tá? Essa pessoa aqui pode ter te traído. E ela sofre por isso que ela sabe que fez besteira. Porque, na verdade, você foi a pessoa que ela sempre amou. Você foi a pessoa que sempre fez tudo por ela. Aqui vai haver uma reconciliação, tá? Mas não é agora. Por quê? Tem um período que é um período onde essa pessoa está tendo que passar por tudo que ela está passando para ela aprender a valorizar um ser humano. Para ela entender que ela não tem o direito de fazer o que ela fez com você, tá? Então, eu vejo essa pessoa realmente passando por uma renovação na vida dela para que ela aprenda realmente a respeitar o ser humano. Entendeu? No caso, a pessoa que ela se relaciona. Mas eu vejo que, logo assim que ela acabar de passar por essa reciclagem, por essa etapa, ela volta para os seus caminhos. Que você faz a diferença na vida dessa pessoa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, realmente, de novo, você é uma carta de arrependimento, tá? Tem muito amor por você, é por isso que ela tem esse arrependimento. E essa possível separação, realmente, essa pessoa sentiu bastante, tá? Mas eu vejo que logo isso será resolvido. Eu vejo essa pessoa movida pelo desejo realmente se comunicando com você, tá? Vai ter uma nova oportunidade para vocês. Contanto que você também tire essa crença limitante que você tem. E pare de dar ouvido aos outros. Você, consulente, pare de dar ouvido aos outros. Siga o seu coração. Porque se der errado, você ouviu você mesmo. Se arrependa pelo que você faz, e não pelo que você deixou de fazer. É o que eu falo isso. Aqui vocês vão ter uma reconciliação. Essa relação vai chegar ao nível de um outro relacionamento duradouro e sério. E melhor do que o anterior. Por quê? Essa pessoa te ama, pensa em você, tem sentimento por você, e você não fala porque está passando por um período onde ela está tendo que pagar. Tudo que a gente faz, a gente paga, né, pessoal? Então ela está tendo que pagar o que fez com você. Tá? Mas logo, logo ela vai voltar para a sua vida transformada. Por quê? Assim que acabar as cobranças do caminho dessa pessoa, ela volta restaurada. Ela volta uma nova pessoa. Aí ela volta para reconstruir a história dela ao seu lado. Pai Xangô fazendo justiça, gente. Aqui não é brincadeira, não. Nessa situação que para a maioria das pessoas vai ganhar uma justiça. E o Pai Xangô manda te falar o seguinte. Vai pôr essa pessoa na sua frente. E você vai decidir o que você quer. Você vai olhar nos olhos dessa pessoa que te magoou, fez você sofrer, a pessoa que te trouxe dor, e você vai olhar para ela e você vai decidir o que você quer. Não é ninguém por você. Você vai decidir do seu coração o que você quer. Pai Xangô fala, se você quer essa pessoa, perdoa tudo. Esqueça o passado. Se você não quer, fale na frente dela tudo o que você tem. No chacra da garganta aí para falar, né pessoal? Aí sim. Salve Pai Xangô. Justiça. Vamos ver o que essa pessoa sente por você, o que ela vibra por você. À medida que a pessoa está se conhecendo, ela está amando mais você. Por quê? À medida que ela se conhece, ela sabe que errou com você. Sentimentos românticos. Aqui diz que os sentimentos dessa pessoa são românticos, são reais. Essa pessoa realmente está passando por um processo de aprendizado. ou seja, na linguagem dos macomeiros, está apanhando da espiritualidade para poder te dar valor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Filho de Tranca Rua. Filho de Marabô. Salve a minha espiritualidade. Salve a Dona Maria Padilha. A minha mãe. Bom, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Joga o buzo, estarou e baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa. Tá bom? Tem uma promoção, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? E também temos a videochamada, que quem faz adora, né? Videochamada. Aquela coisa onde você olha as cartas. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Alô, Fernando de Nova... Pessoal, eu estou aceitando convites pra viajar, hein? Conhecer lugares. Vamos lá. Quem vai me convidar? Pra onde eu vou? Canal, ó. Eu estive lá em Presidente Prudente. Fui convidado, fui lá. Alô, Rafael. Aquele abraço. Alô, Will. Eu já chego fazendo churrasco, pessoal. Já levo carne e vamos de churrasco. Opção três da poderosa Inhansã. Inhansã. Vamos ver aqui. Minha mãe Inhansã. Epa, reoiá. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Mentaliza aí. Lembrando que a opção três são pra pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento. É uma amizade nova, uma amizade antiga, aquele negocinho gostoso, sabe? Eita, rapaz. Ô, mamãe. Canal Enigma do Oriente. E vamos ver a energia dessa pessoa por você, tá? Mentaliza, mentaliza. Na verdade, eu quero ir pra Bahia. Quero mandar alô pra Mila, macumbeira lá da Bahia. Fala, Mila. Me abandonou, né, Mila? Quem for amigo da Mila aí na Bahia, Salvador, fala comigo. Ela me chamava assim. Ô, Igor. Esse é o canal Enigma do Oriente. É Mila, não é Mila, não. Vamos que vamos, pessoal. Quero mandar alô pra Tamires, macumbeira de Niterói. Elis também de cara aí, macumbeira, minha amiga. Macumbeira do Polidense. Esse é o canal Enigma do Oriente. Espalha pra todo mundo, o canal Enigma está no ar. É. Bom, pra você que escolheu aqui a opção três da Santa Bárbara, minha mãe, Anção. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pessoal, essa semana você pode esperar uma comunicação dessa pessoa, tá? Porque essa pessoa tem atração por você. Essa pessoa aqui, ela vai acabar dizendo tudo que ela quer falar e fazer com você. Você vai ficar até um pouco assustado ou assustado, tá? Mas você vai reparar nos gestos do que essa pessoa quer. Essa pessoa é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa que sabe o que quer, tá? E vocês têm um relacionamento, assim, muito forte, tá? A química aqui é muito forte. Há muita honestidade. Essa pessoa vai agir por impulsividade e vai acabar te falando alguma coisa, entendeu? Uma pessoa que tá trabalhando na sedução, vai querer alguma coisa a mais aí com você essa semana aí. Eu vejo aí vocês numa sincronia muito forte. Você pensa nela, ela pensa em você. Aquela coisa gostosa, sabe? Quando você pensa numa pessoa. É. Essa pessoa é uma pessoa que ela vigia você, tá? Ela procura saber coisas de você. E vejo que logo ela vai se declarar. Eu vejo aqui que vocês vão ter uma estabilidade. Essa pessoa já faz planos pra vocês. E vocês vão ter algum tipo de momentos felizes aí. Entendeu o momento? Aquele momento gostoso, aquela coisa mágica. Você vai estar celebrando com essa pessoa. Essa amizade inesperada vai ter uma compensação que vai trazer alegria merecida pra ambos, tá? Eu vejo uma harmonia no relacionamento de vocês. E vocês tendo envolvimento gostoso, aquele envolvimento maravilhoso, entendeu? Onde as coisas vão ter um caminho natural. Esse envolvimento vai ser natural. Quando você menos percebe. Quando você for perceber o que tá acontecendo, você já tá envolvido ou envolvido. Aquela harmonia gostosa, aquela coisa. Opa, deixa eu parar que me empolguei. E vejo aqui o equilíbrio muito forte. Essa pessoa, gente, é ciumenta, porém é uma pessoa que ela vai confiar muito em você e vai mudar algumas coisas que você vai pedir pra ela mudar, tá? Essa semana, essa pessoa vai estar coladinha com você. Vejo eu aqui, através dessas cartas maravilhosas, muito desejo. Eu vejo uma comunicação, eu vejo essa pessoa viajando pra te ver ou fazendo uma viagem com você. Os pensamentos estão em você, tá? E o caminho é um caminho muito bom. É hora de vocês sentarem, conversarem e deixarem as coisas fluir. Eu vejo que o desejo dessa pessoa é ter realmente uma concretização com você. É ter algum compromisso mais sério. Eu vejo o êxito e vejo realmente a chance dessa relação virar um novo amor na sua vida. Essa pessoa quer trazer segurança e estabilidade pra sua vida, tá? Essa pessoa aqui tá muito animada com você. Eita, eita, eita. Canal Enigma do Oriente. O que essa pessoa sente? Sentimentos românticos. São reais o que ela sente por você. A situação exige que você tenha fé. Pode acreditar que essa pessoa está sendo real com você. Epa, reoiá, minha mãe é sã. Gente, essa pessoa te quer, quer fazer um monte de coisinha com você. Quer te assumir, quer estar ao seu lado. Que coisa gostosa. Canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combina com você, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, hein? Especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu coraçãozinho se você está gostando dessa tiragem. Grupo de WhatsApp. Se você quer participar do grupo do WhatsApp, tá? Vários benefícios aí pra quem participar do grupo do WhatsApp. Só chamar no WhatsApp que eu te dou mais informações, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de mandinga. Alô, Portugal. Aquele abraço. Alô, Japão. Alô, Lisboa. Suécia. Suíça. Bárbara. Lá da Suécia, minha bruxa favorita. É ela. Tem um salão de beleza lá chamado Ipanema, né, Bárbara? Alguma coisa assim, né? Bárbara Feiticeira. Canal Enigma do Oriente. Traga sua energia pra cá. A opção 4 é da poderosa, a minha mãe, Santa Saracali. Pessoal, a minha história espiritual, eu nunca fui no centro, tá? Foi duas vezes, na verdade. Mas tudo começou na praia, através da Santa Sara. Através do meu povo cigano. E da Cigana Sara. Então, eu sou da Umbanda Oriental. O pessoal fala, o que é isso, Umbanda Oriental? É. Nós somos poucos, mas somos diferentes. Sou da Umbanda Oriental. Já falhou um pouco mais de mim. Fico até arrepiado quando eu falo. Meu cigano é o cigano Iago. A luz que me guia é a luz do meu povo cigano, querido, que eu tanto amo. Salve. Falando um pouquinho de mim, né? Vocês perguntam tanto. E todos os meus guias são traçados no Oriente. Exatamente isso. Salve Santa Saracali. Salve a sua força. Salve a sua luz. Salve o cigano da boa-fé. O cigano do Oriente. E o cigano do Ocidente. Pessoal, opção 4 da nossa querida Santa Sara. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza. Mentaliza essa pessoa. Traz energia dessa pessoa. Delícia pra cá. Canal Enigma do Oriente, gente. Sabe por que o canal é bom, gente? Não tem nada inventado. É tudo com coração. Entendeu? Quando você faz as coisas com amor, tudo flui naturalmente, tá? Fica a dica. Esse é o segredo. O que você pode esperar dessa pessoa que você nunca teve nada essa semana? Apego. Uma energia de apego. Uma energia que a pessoa não consegue te esquecer. Uma energia de início. Uma energia de renovação. Essa pessoa está na sua vida pra fazer você renascer para o amor. Eu vejo você renovando tudo aquilo que atrapalhava a sua vida. E vejo você conseguindo, conseguindo realmente colher o melhor da sua vida através dessa pessoinha aqui, ó. Essa pessoa que vai pensar em você querendo saber tudo de você, querendo conversar com você. Essa pessoa acredita muito que é o momento de conversar pra poder tomar algum tipo de atitude. Essa pessoa está querendo você de vez. Essa pessoa está com muita clareza, está com muita ambição. Eu vejo vitórias em relação a vocês dois. Essa pessoa, quando eu penso em você, o coraçãozinho dela acelera. Essa pessoa está muito focada, determinada a ter um triunfo com você. Eu vejo que depois dessa conversa as coisas vão ficar ainda mais gostosas com você e essa pessoa. É uma pessoa honesta. Se você tem dúvida dessa pessoa, pode esquecer suas dúvidas. Essa pessoa é uma pessoa honesta, vejo ela tomando decisão. Uma pessoa lógica, uma pessoa com muita ética. Uma pessoa que o desejo dela é trazer uma segurança, uma estabilidade pra você. Eu vejo mensagens positivas que vão trazer harmonia pra você essa semana relacionada a essa pessoa. Eu vejo bons momentos pra você. Essa pessoa, gente, tem o desejo de ter alguma coisa séria com você, um relacionamento sério. A pessoa não veio pra brincar com você. É uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa em realização familiar. Ela pensa em ter uma chance de um relacionamento sério. É o tipo daquela pessoa que, se você falar, quero casar, ela vai casar. Quero casar na praia, como é meu sonho, ela vai querer casar na praia. É a pessoa, realmente, é uma pessoa que está disposta a fazer tudo por você. Essa pessoa, pra algumas pessoas, ela pode ser até do meu signo, de peixes, aquário ou libra, tá? Nunca falei signo aqui, pediram pra falar, eu falei. Pra quem não é, esse signo não tem importância. O importante é que essa pessoa aqui é uma pessoa determinada, uma pessoa honesta, uma pessoa forte, uma pessoa que tem desejo por você, e a pessoa deseja te envolver, sim, na vida dela. Essa pessoa vai pensar em você essa semana com energia de atitude, uma energia de declaração, uma energia de aproximação maior, tá? Essa pessoa sente muita vontade de te falar coisinhas aí, que vai mexer com você. Só que ela tem medo de falar e você pisar. Porque, infelizmente, tem pessoas que, quando a gente se abre demais ou demonstra muitos sentimentos, as pessoas acabam pisando na gente. Sabe por quê? O ser humano, não são todos seres humanos que estão prontos pra ser valorizados. E quando você demonstra um pouquinho a mais, a pessoa acha que deve pisar em você, infelizmente. Mas essa pessoa aqui, o caso dela é diferente. Veja que ela vai se arriscar, tá? Porque você vale a pena esse esforço. O que essa pessoa sente por você? Confia, sua situação exige a fé. Essa pessoa tem confiança em você e ela sabe que vale a pena, vale a pena investir em você. Porque é a espiritualidade que está atuando no caminho de vocês. Se você gostou dessa tiragem, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que compartilhando o vídeo você ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo, quem tem mais benefícios são vocês. Tá, gente? Um beijo no coração de todo mundo que assistiu esse vídeo. Até para os não inscritos, tá bom? Que a Santa Saracalha e o povo cigano abençoem a vida de cada um. Um beijo. Um beijo no coração de todo mundo que assistiu esse vídeo. Um beijo no coração de todo mundo que assistiu esse vídeo. Um beijo no coração de todo mundo que assistiu esse vídeo. Um beijo no coração de todo mundo que assistiu esse vídeo. Um beijo no coração de todo mundo que assistiu esse vídeo. Tchau.